Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast das manecas. Hoje eu estou bem acompanhada aqui com a minha irmã. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Neise. Como é que você está? Eu estou sempre bem. Olha, se você ainda não segue a gente aqui no nosso podcast Manecas Oficial, lá no nosso Instagram e aqui no YouTube, toda semana tem conteúdo novo, toda semana tem dicas importantes e toda semana também tem convidada especial. E hoje eu tenho uma amiga, que agora já é minha amiga, né? A partir do momento que ela aceita o convite para ser uma das manecas aqui conosco, ela já é nossa amiga, parceira. Então aqui eu estou com a Luma Reis, que é especialista em micropigmentação. Exatamente. Ela tem um espaço muito lindo, é o Estúdio Luma Reis, fica ali no Parque 10. Ela vai falar um pouquinho, depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens lá do local, aqui no nosso podcast, para vocês se inspirarem, irem lá também conhecer um pouquinho. Luma Reis, muito obrigada por aceitar o convite. Oi, meninas. Eu que me sinto grata por estar aqui com vocês, dividindo essa tarde maravilhosa, né? Espero engrandecer as outras empreendedoras que, assim como eu, começaram de baixo e estão aí na luta, no mercado de trabalho tão concorrido. É verdade, Carla. Lá no espaço dela é tudo rosa. Tudo rosa. É assim, você se sente assim, sabe? Parece que você está entrando num lugar e aquele lugar está te abraçando, assim, bem acolhedor. E aí eu perguntei, Luma, só para perguntar, sabe? Que cor vai ser a tua roupa? Na verdade, eu falei assim, tem alguma dúvida? Meu estúdio é todo all pink, é tudo pink, realmente eu gosto muito da cor, eu acho que traz uma leveza para a mulher, a mulher se sente acolhida lá dentro, como a Deise pode perceber. O rosa, ele traz muito isso, traz aquela feminilidade, né? Aquele acolhimento feminino. Legal. Então tá aí, ó, gente. Ela escolheu uma paleta de cor, né? Que fala um pouco com o público feminino. Isso é importante no empreendedorismo, inclusive, quando a gente cria uma identidade, né? E aí eu queria começar fazendo essa pergunta, assim, como empreendedora, qual é a sua identidade como uma mulher empreendedora? Então, como mulher empreendedora, eu busco exatamente isso, ser uma mulher empreendedora que acolhe esse público feminino, né? Que empodera outras mulheres, que traz esse acolhimento, todo esse carinho para as minhas clientes. E é isso que elas buscam no estúdio, e é isso que elas saem de lá, vibrando essa felicidade, todo esse acolhimento, né? Que as mulheres precisam realmente no dia a dia. Legal, legal. E ir para sempre. É verdade. Mas assim, Luma, como surgiu o empreendedorismo na sua vida? Como foi assim, eu vou dar um pontapé inicial, você empreendedora, como foi isso na sua vida? Então, surgiu, né, com um problema que eu tive nas sobrancelhas, de consertar a sobrancelha, ter que consertar a sobrancelha, eu tinha uma cicatriz na sobrancelha que me incomodava bastante. E eu pensei, não, eu tenho que corrigir isso. Fui tentar corrigir essa sobrancelha e, enfim, tive um outro problema, né, com o procedimento em si, não foi do meu agrado. E aí, fui buscando mais informações e vi que, para consertar aquele problema, eu tinha que entrar na área e fazer acontecer. Então, fui a São Paulo, fiz um curso de especialização lá, voltei, consertei minhas sobrancelhas e aí decidi que o investimento que eu tinha feito todo, eu teria que fazer valer a pena aquele dinheiro que investi e tive que entrar na área, né? Acabei me apaixonando pela micropigmentação e estou até hoje, desde 2014. Olha que interessante, é algo diferente aqui a história da Luma, por quê? Porque, geralmente, a gente procura invertir em alguma coisa que a gente já, de começo, gosta, né? E a Luma, ela foi se descobrir como empreendedora, assim, neste ramo, depois que ela solucionou um problema que ela enfrentava dentro dela, né? E aí, hoje, você trabalha numa área que envolve muito a autoestima das mulheres, né? Qual é, assim, o cuidado que você tem como empreendedora, sabendo que você, hoje, cuida de uma área muito importante das mulheres, que é a questão da autoestima? Sim. Então, tocar a autoestima da mulher é algo muito importante, as pessoas deveriam ter um cuidado nessa hora, né? Então, quando eu faço isso, eu procuro estar muito habilitada. Foi por isso que eu fiz vários cursos de especializações, até fora mesmo, internacionais, para que eu sempre tivesse o melhor a oferecer. Então, quando eu toco alguém, eu não toco só a sobrancelha dela, eu toco um conjunto ali. Eu quero que ela saia especial, quero que ela saia deslumbrante, realmente linda. Então, trazendo técnicas boas e tendo o meu profissionalismo alinhado, eu vou conseguir isso de uma forma mais abrangente. E aí, você lida com a autoestima da mulher, né? Que ela entra de um jeito e sai de outro, né? Aquela reação de... Porque é uma terapia, né? Quando a mulher vai para um salão, ela não vai só para ficar... fazer a unha. Ela vai para até aquele momento, assim... E aí, quais são as técnicas, os cuidados, as estratégias que você, de repente, usa lá no seu espaço, para que a mulher se sinta uma princesa, por exemplo? Então, a estratégia já começa no Instagram, né? A cliente, ela já se encanta desde o Instagram. A recepção dela no meu espaço também é diferenciada. Eu tento passar uma linguagem dentro do meu estúdio, que já era minha, que eu já usava, para que as minhas colaboradoras, elas pudessem também soar junto comigo, naquele mesmo feeling, sabe? Então, é essa linguagem muito carinhosa, muito amorosa. Então, desde a recepção até o procedimento, ela já está sendo cuidada. Quando ela deita na maca, o tratamento continua. E aí, saindo, ainda tem o pós também, que é feito. Então, é todo um conjunto. Desde o Instagram até a minha maca, a cliente, ela já vai sendo encaminhada para ser tratada da forma que merece, né? Importante, né? Muito importante. A gente vê que a Luma, ela fala com uma propriedade de quem estudou, de quem se capacitou, de quem já chegou aqui, através de muitas lutas. Eu acho que não foi fácil, né? Chegar nesse sonho, nesse ideal, onde você já está confortável. Como foi esse começo, assim, Luma? Olha, o começo, ele é sempre muito difícil, né? Então, o meu início, ele não foi fácil. Eu creio que para muitas profissionais também não seja, né? É um início ali que você não tem muitas ideias, está ali entrando de cabeça no assunto, que você ainda não tem propriedade para falar sobre, para estudar, para fazer. Mas, assim, eu tentei focalizar o máximo possível, focar ali, estudar, né? Fazer o procedimento somente quando eu estivesse bem preparada, realmente, porque é algo que vai tocar ali uma pessoa por anos. Uma micropigmentação mal feita, ela dura, em média, até 10 anos. Ou mais, vira uma tatuagem, realmente. Então, o meu medo era esse, que ao tocar alguém, eu tivesse conhecimento, a habilidade necessária para eu não destruir aquele sonho que a pessoa estava confiando em mim. Tem que dominar bastante, então, né? Está bem segura do que você está fazendo. Exatamente. Então, quando você olha hoje para o rosto de uma mulher, você sabe que o procedimento que eu faço com uma não é igual a outra. Cada uma é diferente, né? Exatamente. Cada pessoa tem uma característica diferente, tem uma personalidade diferente. Então, tudo isso tem que ser alinhado ao fazer uma micropigmentação. Eu não faço uma micropigmentação igual em cada pessoa. É personalizado. Então, tem todo esse tratamento. E é esse o meu diferencial. Talvez seja isso, né? O meu sucesso, né? Que eu ainda estou ali no degrau, degrau, degrau. Mas, talvez seja esse o motivo do sucesso. Olha aí, Manecas. Quando a gente fala aqui com profissionais, né? A gente convida uma profissional, uma empresária, uma pessoa que é de uma área específica. E que está no caminho do sucesso, né? Porque a gente sabe que para a gente chegar até onde a gente quer, não é do dia para a noite, né? É um processo, é caminhada, é de noite, são noites sem dormir também, né? É batalha, assim. Conseguir uma agenda com a Luma foi difícil, porque ela atende também, né? Então, ela tem a agenda dela. Graças a Deus que deu super certo. Mas, vocês viram aqui algumas dicas importantes. A questão de você preparar, receber a cliente desde lá da rede social. Que, às vezes, a gente não dava lá, a rede social não é importante. Gente, a rede social é importante porque ela é o cartão postal do teu trabalho, né? Ela é o cartão postal dos resultados, do que as pessoas tiveram de experiência lá com o teu produto, com o teu serviço, né? Então, tudo isso é importante. E aí, você chega dentro lá da empresa, aí tem aquele atendimento carinhoso, né? Acolhimento. Um acolhimento. Tem um cantinho para tirar foto, né? Aí oferecem lá uma coisinha para você comer enquanto espera. Então, tudo isso, gente, são dicas importantes para a gente que quer empreender. Para a gente cuidar do nosso, da nossa cliente ou do nosso cliente, né? A Carla falou aqui dos desafios, mas, assim, você consegue lembrar, assim, de três grandes desafios que você enfrentou, assim, durante a caminhada profissional, assim, dentro da sua carreira? Consigo. O primeiro desafio foi o financeiro, né? Esse eu consegui. O segundo desafio foi exatamente o procedimento, que ele era muito difícil, então, teve noites e noites que eu não dormia, treinando, treinando, treinando bastante. E o terceiro desafio era paralisar. Tem uma hora que tu quer paralisar, que tu quer se sabotar, vamos dizer assim. Ai, não, isso aqui não é para mim, não vou conseguir. E, então, esse foi, eu acho que foi um dos piores, assim, o maior desafio foi esse. Não tentar me sabotar, não tentar me paralisar naquele momento. E eu acho que foi um dos três, assim, que mais marcaram. Mas aí alguma coisa te impulsionava a não te paralisar? O que que era? Então, eu queria mudar a minha vida. Eu queria mudar a minha vida e também queria mudar a vida da minha família. Eu queria ter algo a mais, né? Para fazer, para ganhar dinheiro, realmente. Eu pensava muito nisso. E na questão de me manter naquela... Eu via que as outras... que outras profissionais de outros estados, elas eram muito bem remuneradas com aquilo. Eu falei, então, se elas conseguiram, eu posso conseguir também. É só eu focar, treinar, estudar, que eu vou conseguir também. E, realmente, foi isso. Eu não paralisei lá, mas foi toda uma trajetória. Todo um caminho que eu tive que passar para chegar. E ela é uma das pioneiras aqui do Amazonas, assim, na área da micropigmentação. Hoje, a gente tem vários profissionais nisso, né? Mas, assim, foi desde 2014, né? Desde o final de 2014, isso. Já para 2015. Vamos dizer, assim, que o boom... O início mesmo foi 2015. Eu fiz o curso, né? Dei uma parada que eu tinha que investir nos materiais também, que não eram baratos. Todos vinham de fora, que aqui não vendiam. Então, foi todo um degrau ali a ser caminhada, realmente. Muito bom. Carla, tem alguma curiosidade de fazer com a Luma aqui, perguntar dela? Eu tenho, assim, nesse começo, eu acho que não foi fácil, né? Pensou em desistir, pensou em abandonar, não sei. Tu teve apoio de alguém ou essa jornada foi sozinha? Porque a gente falou no podcast passado, né? Desde que as mulheres, elas não têm o apoio de ninguém. Às vezes... Elas são muito... é difícil. É, elas têm que começar do zero, têm que tirar dinheiro do bolso, emprestar. E você teve algum apoio nesse começo, Luma? Logo no início, eu não tive nenhum apoio. Eu sempre gostei muito de guardar dinheiro. Até uma dica que eu deixo pra quem tá começando na área. Guarde seu dinheiro que uma hora a oportunidade vai chegar. Guardei meu dinheiro, o restante eu consegui um cartão emprestado de uma vizinha minha que emprestou. Na cara da coragem disso, né, Luma? E é isso que eu vou fazer. Eu vou investir aqui, seja o que Deus quiser. E esse foi meu início, mas eu nunca tive um apoio. Até hoje, não também. Eu sou muito sozinha, né? Sou solteira. Agora, sou solteira, não sou casada, mas... É, ter um namorado. E mesmo assim, hoje, eu sou muito independente. Desde o início, eu fui sempre assim. Minha família é uma família humilde, não tinha condições. Se eles tivessem condições, com certeza teriam me ajudado. Mas no início, eu fui sozinha mesmo. Não é fácil, não, né? Não é fácil você... E aí, hoje, você tem um espaço seu, né? Sim. Como você vê tudo isso que você hoje conquistou como empreendedora? Você quer algo mais? Com certeza, né? Mas eu digo assim, o que que hoje você sonha mais? Porque você já tem um espaço bonito, onde você recebe suas clientes. Você já tem sua clientela, né? Mas você pensa em avançar, crescer, expandir? Como é que é hoje? Sim. Eu tenho meu espaço recente, né? Porque eu trabalhava em uma empresa, né? Do ramo também. E aí, depois, eu... Não, vou estudar. Do nada, decidi estudar. Fiz uns concursos públicos. Passei, tava no certame dos concursos públicos. E aí, eu tive que paralisar o meu sonho de montar meu estúdio. Terminou o certame do concurso. Eu falei, não, agora é minha vez. Agora eu vou montar meu espaço. Montei meu espaço. Tá lá lindo. Vocês vão amar, gente. O logo do meu espaço é tudo aqui. Já foi um sonho. Porque, realmente, foi um sonho muito planejado, muito antigo, que eu consegui realizar hoje. Então, eu tô muito feliz. E, por enquanto, eu quero fixar o meu estúdio lá, deixar ele girando com outros profissionais. Mas, em breve, sim, com certeza, abrir uma outra filial do mesmo jeitinho dele. Tudo rosa, tudo pink, bem acolhedor, bem carinhoso. Legal. Nesse estilo. Muito bom. E hoje, assim, que conselho que você daria para as mulheres que querem empreender, né, Carla? Que, de repente, tem vontade de investir em alguma coisa, mas ainda não se descobriu. Porque, com quantos anos foi que você, mais ou menos, foi entrar nesse ramo? Você lembra? Não lembro. Mas era na casa dos 20 anos? 20 e poucos anos. Então, ainda era nova, ainda era muito nova, né, que você se encontrou. Mas, assim, não foi nem por algo, assim, que você fez uma faculdade e descobriu na formação da faculdade. Foi algo dentro de uma necessidade, né? Então, é diferente essa história para a gente, porque tem muitas mulheres por aí que acompanham a gente. E que, talvez, estejam nesse dilema. E aí, o que eu vou fazer? Será que eu posso recomeçar alguma coisa? Criar? E aí, você pode, de repente, pensar em algo que atenda primeiro você. Sim. Aí, você se especializa naquilo, né? Sim. Porque uma coisa interessante da Luma, também, é que eu percebo que ela sempre está estudando. Todo tempo está estudando, estudando, estudando muito. Ela não para de estudar, está sempre se atualizando. Isso é importante. Então, que conselho você daria hoje para as mulheres que querem entrar no ramo de sucesso, que querem crescer profissionalmente e se encontrar também? Então, a primeira dica é tentar solucionar algum problema, sabe? O empreendedor, ele sempre nasce disso, né? Você tentando solucionar algum problema ou oferecer algum serviço que você vê ali que está em falta no mercado. Então, é isso. Tenta solucionar algum problema, foca, estuda. Não desista na primeira diversidade que você encontrar. Estude marketing também, hoje, é super importante. O marketing digital está aí, em todas as plataformas. Então, você precisa realmente concentrar nele e estudar sobre aquilo para o seu negócio fluir e crescer mais ainda nas redes sociais. E foco, né? Resistência, persistir ali naquele negócio. Ah, não está dando certo agora, mas persiste. Tenta até o último. Procura network. Procura se afiliar com outras pessoas de outros segmentos, né? Para dar um up ali no seu negócio. Então, é mais ou menos isso. Perfeito. Carla, o que você queria hoje dizer para a Luma, de repente, falar assim, o que você achou o máximo da história dela? O que eu achei interessante da Luma é que foi o que ela falou agora, que surgiu de uma necessidade dela, né? E, às vezes, a gente olha para as pessoas ao nosso redor e a gente vê pessoas precisando de tanta coisa que a gente poderia atender, né? É um simples detalhe de uma sobrancelha que parece ser simples, mas não é, né? Mas outras necessidades, às vezes, uma capinha de celular diferente para carregar, para não cair, para... Alguma necessidade a gente sempre vai ter. E eu achei muito interessante isso, Luma, que a partir de uma necessidade, tu fez um império aí da sobrancelha, da micropigmentação. Achei muito interessante. Dentro desse teu... Toda essa tua história, teve alguma coisa engraçada que tu passou assim? Ai, meu Deus, essa daqui eu estou fazendo aqui, me segurando para não sorrir dessa situação. Deixa eu lembrar aqui, teve uma vez, uma cliente que tinha agendado, quando chegou lá, era um cliente, e aí ele todo, ele... Assim, com aquele preconceito de fazer a sobrancelha, realmente ele precisava, a sobrancelha é muito falhadinha. Aí ele chegou para mim e ele, olha, não vai me deixar com um olhar muito feminino, né? Ele era das Forças Armadas lá e não podia, nada muito escandaloso. Eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer algo super natural. Que legal. Aí tá, aí quando eu sempre pergunto se pode tirar foto, né? Assim, montei um termozinho, ele nem pensar em foto. Se botarem minha foto lá, vão me reconhecer, vou levar uma chamada. Não pode, mas geralmente esses fatos mais engraçados são com homens mesmo. Eu atendo muito o público masculino. Olha, interessante. Só que o público masculino são raros que deixam tirar foto, eles não deixam, eles não querem. Se expor, tanto de labial quanto de sobrancelhas mesmo. Eles não querem, mas eles fazem muito mesmo. Gosto bastante, sim. E você tenta sempre trabalhar com esse jeito, o estilo mais natural, ressaltar o natural das pessoas? Sim, a minha preferência é o natural. Eu só gosto mesmo de realçar o que já tem de belo ali, deixar algo mais sutil, delicado, mais sofisticado. Eu gosto, mas atendo todos os tipos de necessidade. Se a cliente quiser algo mais marcante, mais forte, mais definido, eu também faço. Mas o que eu gosto é trabalhar com naturalidade. Beleza. E eu queria, então, que você deixasse, assim, de repente, falar um pouco do seu espaço, do seu lugar, o que você oferece. Essa é a oportunidade de você poder convidar aí as manecas para conhecer lá. Ah, tá. Então, no meu espaço, é um espaço que tem outros profissionais da área da beleza, esteticistas, manicures, extensionistas de cílios. E a gente procura sempre oferecer os procedimentos mais naturais. Então, se você gosta de um olhar mais natural, delicado, uma sobrancelha mais sofisticada, você pode estar aqui entrando em contato com as meninas ou entrando em contato com o nosso Instagram, que vocês vão amar. Com certeza, os procedimentos dos produtos são de qualidades. Usam alguns produtos internacionais que não vende aqui no mercado. Então, são coisas realmente de muita qualidade. E os serviços, como vocês podem ver aí, ó. Olha aí, que legal, gente. Gente, que bacana, muito bom, muito bom. Muito bacana. Olha, a gente tem uma novidade para contar para vocês. A gente vai fazer o nosso Manecas Presencial, né? Vai ser um lugar lindo. A gente já foi no local. A Luma até já sabe qual é o local. E foi até uma indicação dela também, né? Sim, aquele lugar lindo. Então, e assim, ela vai estar com a gente lá também, tá? E ela já prometeu até algumas coisinhas aí, não vou nem dizer. Pra gostar, só a curiosidade. Então, assim, esse nosso Manecas Presencial, que vai ser em julho, vai ser exclusivo. Porque o espaço lá também é pra um grupo fechado, né? Não tem como levar muitas pessoas, muitas mulheres. São para mulheres, né? O evento é para mulheres, empreendedoras, empresárias. E a gente vai colocar um link na nossa bio, onde você vai acessar por lá, fazer a sua inscrição. E a partir daí, a gente vai entrar em contato com você, reservar a sua vaga lá. E aí, a gente vai mostrar o que você vai ter direito, né? Esse encontro não é palestra. Já aviso lá o que não é palestra, tá? A gente vai ter um espaço pra network lá. Um espaço onde a gente vai trocar algumas experiências. Ter experiências, que aí é que a gente vai ter o nosso diferencial do nosso encontro. Porque a gente vai oferecer experiências pra você no nosso encontro. Então, as manecas vão acontecer em julho. Ou seja, fica aí de olho. Porque no nosso Instagram, nós vamos passar todos os detalhes. Dia, local, hora, como é que vai ser. Detalhes do local. Então, tudo isso a gente vai mostrar no nosso Instagram. E com novidades, claro, vai ter brindes lá. Vai ter um monte de coisa legal. Presença VIP de pessoas lá que vão estar conosco como alunos, por exemplo. Então, a gente espera você. Claro, as primeiras, né? Porque são 30 vagas apenas. Então, é pouco. Pouco. Mas, para o primeiro, que a gente tá chamando de Manecas Master. Imagina você entrar pra história das manecas participando do nosso primeiro encontro presencial. Então, vai ser muito especial, né, Carla? Vai ser mais do que especial. Ele vai ser o momento onde a gente vai poder se encontrar, como a Deise disse. Fazer o network. Mas, conhecer quem tá do outro lado. Quem são as Manecas que estão aí atrás, né? A gente vai se encontrar. Então, esse é o diferencial também, né? Conhecer a Luma pessoalmente. Falar com a Luma pessoalmente. Ouvir suas histórias, né? Exatamente. Então, isso aí é muito bacana. E o melhor, né? Comendo aquela comidinha, um cafezinho regional. Delicioso. Aí, aí é tudo de bom, né? Porque a mulher adora conversar comendo, né? Sim. Quando tem café, é maravilhoso. Oxe, aí tá tudo perfeito, né? Luma, quais são as suas palavras finais, assim? A mensagem que você quer deixar aqui pra gente? Então, primeiro, agradecer pelo convite, né? Foi maravilhoso estar aqui com vocês. E espero, né? Que tenha agregado o que eu falei aqui pras empreendedoras. Pro ramo, tanto do ramo da beleza também, quanto de fora, né? Que nós mulheres possamos se unirmos mesmo. E ter esse alavanque aí no crescimento de empreendedorismo. Legal. Muito bom. Eu tenho uma frase aqui pra deixar. A gente sempre deixa com algumas frases, assim, né? De impacto, coração das mulheres. Ela acabou de falar, né? Agradecendo essa troca e, com certeza, Luma, foi troca total aqui. A gente teve toda essa troca de experiência. A gente conheceu um pouco da Luma. A Luma que faz você ficar bonita, ela é uma mulher bonita, viu? Ela se cuida e ela tem a sua história. E a gente tem que respeitar a sua história, a sua carreira, as suas experiências, né? Isso aí inspira muito mais do que o próprio serviço que você oferece. Mostrar quem é você. E aqui, o Manecas é isso. A gente revela as histórias por trás de uma mulher empreendedora. Empreendedora. Né? E aí eu tenho uma frase aqui do Léo Esquias que diz assim. As pessoas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão no que você faz. Nossa, impactante. Então, assim, elas vão acreditar muito mais em você, em você aí, quando você faz aquilo. Não aquilo que você apenas diz, né? Ou fala por aí, mas aquilo que a gente faz. A gente conhece, as pessoas conhecem quem é de verdade a gente, através do que a gente mostra, revela do nosso ser, né? Então, conhecer mulheres fortes, mulheres determinadas, mulheres que tiraram o sonho do papel. E hoje, é mostrar que você é guerreira, que você é forte. E é isso que a gente quer encontrar em muitas mulheres. E todas vocês são assim. É que, às vezes, a gente não tem oportunidade, não tem um incentivo, né? E o Manecas, a gente tá aí pra incentivar outras mulheres. Isso mesmo. E a minha frase de impacto, que todo podcast tem... Se eu procurar a minha, eu tenho que falar uma também. É de Madden Walker. Diz assim, não fique sentado esperando as oportunidades surgirem. Levante e as crie. Que foi o que a Luma fez, né? Ela criou uma oportunidade, foi lá, investiu nela. E tá aí, uma mulher de sucesso, uma maneca que se juntou a nós, né? Então, é isso. E se você quer ser uma mulher de sucesso, assiste o nosso podcast, porque tem muitas dicas. Tem muita empreendedora legal. Já segue o nosso canal, já segue o nosso Instagram, Manecas Oficial. E fique por dentro de todas as novidades, né? É isso mesmo. E a gente vai ter um novo encontro no próximo domingo com uma outra convidada maravilhosa como a Luma. Luma, a gente queria muito agradecer você. Obrigada. A gente hoje, ó, trouxe um coração lapidado. Meu Deus, o coração douradinho. Isso. Dá as manecas pra você, porque o nosso símbolo tem um coração. É, que legal. Mostrando o alto valor, né? Que somos mulheres lapidadas. Sim, nós temos. É, lapidadas pela vida, pelas experiências, pelo conhecimento, mas principalmente por Deus. Sim, espiritual não pode faltar, né? Exatamente. Então, assim, isso aqui representa um pouquinho do alto valor que você representa pra gente. Pra você saborese chocolate, né? E sempre lembrar que você não está sozinha, né? Que você tem uma rede de apoio aqui com as manecas. Você pode contar com a gente sempre. Ai, eu fico muito grata. Nossa, é maravilhoso. Ouvir isso aqui é sensacional pra mim. E como tu falou também sobre o espiritual, né? A gente tem que estar alinhado, né? Às vezes está tudo desalinhado ali. Você não está com o pessoal, o profissional. Mas falta, então, algo, né? Que é o espiritual. Acho que o espiritual vem com uma base de tudo ali pra você, né? Se ele está bem, não se preocupa com nada, né? O resto está tudo maravilhoso. É isso mesmo. Obrigada, Luma. Obrigada a você também, que ficou com a gente. A Carlinha, minha parceira, minha maneca. Tamo juntas. E a todos vocês aí que acompanham, seguem a gente. Continua aqui com a gente sempre. A gente sempre vai estar aqui pra apoiar você nos seus sonhos. Então, seja uma maneca com a gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto